Autoriza o árbitro, saída para o Flamengo, bola rolando no Maracanã e você curtindo as emoções do Brasileirão 2020. Vitinho, vai para o fundo o René, devolveu na entrada da área, bomba, pega na trave! Bancada de canhota de Thiago Maia com o desvio do Jean e na trave! O rebote é do Atlético, boa bola aqui na direita para Janderson, costurou! E arrematou de esquerda, se movimenta ali o Grandalhão, camisa número 9, que enfiada de bola para Dudu! Chegou o Menteiro, tem cruzamento embaixo, o Flamengo Bungo, vamos ver o rebote, bate no Flamengo com o Diago Maia! Ameaça o cruzamento, preferia devolver no René, René para Bruno Henrique, espalma o Jean! No que dominou, girou, e no que girou, obrigou o Jean a uma grande defesa, Bruno Henrique! Olha o Bruno Henrique, na velocidade, ganhou, entrou na área, bateu! Gol! Bruno Henrique para o Flamengo! A bola já está rolando, procurando o tempo, se curtindo no Premiere em todo o Brasil, participando, mandando sua mensagem... Tiago Maia, bola para Vitinho, disparou o Jean! É um tapa na bola, mete para o escanteio! Chegava forte o Flamengo, Tiago Maia, Bruno Henrique, no chão, Bruno Arão, bola curta, voltou no Bruno Henrique, divide! Espirrou, sobrou no René, Gabi, gol! Gol! E não vale! Olha o Chico, um contra um, 13 minutos e meio, Chico pedalou, ganhou o Real, mais um drible para trás! Gol! Gol! Certo, Roberto! Para o Atlético! No chão, para acelerar, tem Gerson pedindo, ainda o Vitinho trouxe para o meio, limpou, bateu! Para fora! A abertura para o Vitinho, invertendo, caindo aqui para a direita, Vitinho esticou, arrascaeta, bateu para o meio, pintou o segundo! Lincoln não fez! Não fez incrivelmente um gol, Lincoln! Foi um gol! E aí e aí E aí E aí Obrigado.